Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e óbvio, assim você também me ajuda pra caramba e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo se o da Paxful prega autocustódia de Bitcoin e desaconselha exchanges de criptomoedas autocustódia no caso é você guardar, você custodiar ou seja, você guardar o seu próprio Bitcoin e criptomoedas e não deixar nas corretoras bom, e eu concordo plenamente com o Raí e o Seth realmente evite deixar dinheiro em corretora de criptomoedas evite deixar seu Bitcoin e seus fundos nas mãos de outras empresas porque você justamente está trabalhando com um ativo que foi feito para ser descentralizado você está trabalhando com um ativo que foi feito para buscar um certo tipo de distanciamento do Estado e daí você de repente quer usar o mesmo molde do Estado você quer centralizar a descentralização então você está fugindo extremamente do padrão você está fugindo daquilo que para o qual o Bitcoin e as criptomoedas foram feitas a ideia é você obter o controle daquilo que um dia tiraram de você o Estado em determinado momento fez o recolhimento das verdadeiras riquezas do ouro, enfim e você ficou só com um papelzinho que não valia nada e agora com a vinda do Bitcoin, com a vinda das criptomoedas você teve uma nova oportunidade e o que as pessoas fazem com essa oportunidade? devolvem aí, seja ou para o Estado ou para as empresas privadas que estão sujeitas ao Estado essa oportunidade que elas tiveram na mão ou seja, a maior parte das pessoas está nem aí para nada o pessoal só quer realmente dinheiro fácil enriquecer do dia para a noite e vamos ser sinceros a maior parte das pessoas que entram no mercado das criptomoedas e que estava durante o período de alta são pessoas que só pensam no enriquecimento rápido e que querem uma vida fácil e de preferência quem não precisa estudar porcaria nenhuma Rio de Janeiro envia servidor público para fazer curso de blockchain nos Estados Unidos servidor público treinou em tecnologias inclusive Web3, NFTs, entre outras com a Gartner bom, então eu penso que ok é o nosso dinheiro público que está sendo utilizado o dinheiro da população o Estado não tem dinheiro para nada ele rouba o dinheiro das pessoas para poder fazer esse tipo de coisa ok mas isso daí, embora talvez esse não seja o canal ideal para a gente falar a respeito disso mas você gradativamente vai ouvir falar de blockchain cada vez mais na sua vida isso porque a blockchain faz parte do que eu chamo dos quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico então você vai precisar de um imenso livro caixa para registrar as ações de todos os seres humanos na Terra e justamente a blockchain é essa tecnologia que fará isso ser possível você precisará de uma internet de alta velocidade para trabalhar com uma carga extremamente densa de dados então nós temos aí, por exemplo, a internet 5G que eles estão empurrando o goela abaixo então muitas vezes a gente tem lugares que não tem nem saneamento básico no Brasil e os caras querem meter internet 5G com antena e o caramba e tudo mais e é claro que como essa grande elite globalista aí é muito conectada com essa história de números eu acredito que seria a internet 6G ou a internet 9G além disso tudo, um ser humano não conseguiria administrar essa carga tão densa de dados e muito provavelmente seria a inteligência artificial que iria monitorar tudo, claro, controlada por um ser humano mas seria uma inteligência artificial e por fim um sistema de reconhecimento e controle isso talvez pode ser feito através de satélites, câmeras mas só para vocês terem ideia eu mesmo tenho dois celulares aqui com um monte de câmera, cada um deles e eu vou trazer uma novidade para vocês quando você desliga a internet quando você desliga todas as funcionalidades, por exemplo, e deixa em modo avião você acha que realmente se alguém quiser te encontrar se alguém quiser te achar isso impede a pessoa de te encontrar? por que você acha que os celulares agora não tem como você tirar a bateria de um jeito simples e prático? por que não tem mais como fazer isso? por que tem uma câmera na frente? por que quando você fala alguma coisa aparece um anúncio relacionado àquilo que você falou no Facebook, no Instagram e nas outras redes sociais? por que isso acontece? gente, não é a teoria da conspiração gente, o próprio Facebook, o Zuckerberg falou que ele realmente faz isso e claro, ele alegou que ele deixa o microfone dos smartphones o tempo todo ativo e gravando o que você fala pra te oferecer anúncio mas até então, pra ele usar isso daí pra outras coisas aí, quem sabe, né? daí com isso a gente conecta com o sistema de identificação facial a gente tem como diz o meu amigo Temistocles, né? a China é o... como que ele fala? a China é... não é o celeiro do mundo a China é o... o tubo de ensaio do mundo eu acredito que é isso que ele fala, né? porque tudo que acontece lá pode ser expandido para o mundo em diversos graus em diversos tipos de possibilidade então lá você já tem o chamado Score Social a pessoa... tem câmeras em vários lugares então a pessoa, ela atravessa fora da rua já é pontinho negativo lá no Score Social tem inclusive uma série que eu sei que tem no Netflix não sei se é original Netflix mas é uma série que chama Black Mirror né? Black Mirror se não me engano é espelho negro, né? espelho preto enfim em inglês e você pode ver, né? isso daqui é uma espécie ó, eu tô com a notícia aqui na minha tela dá pra ver, enfim é como se fosse um espelho preto né? isso daqui então a série não trata de smartphones enfim mas tem um episódio que trata a respeito disso uma espécie de rede social em que você tem um determinado Score e com esse Score você consegue ter acesso a certas coisas então imagina só você começa a ter um Score é social baixo tem certas coisas que não talvez não venham ser contra a lei então por exemplo você comer carne carne que não seja clonada carne que seja diretamente de origem animal não vai ser algo proibido mas talvez vai ser algo que vai reduzir o seu Score e se você faz isso continuamente se você tem contato com pessoas com um Score muito baixo também seu Score pode reduzir e daí você vai querer comprar uma casa essa casa é mais cara pra você ou talvez quem tem um Score mais alto tenha desconto pra comprar a casa em determinados lugares ou até quem tem um Score mais alto só essas pessoas com um Score alto possam comprar casas em determinados lugares isso vai ter uma conexão com o chamado politicamente correto então é um conjunto de coisas que você realmente tem que começar a pensar a tecnologia blockchain faz parte de tudo isso eu não sei o quanto as criptomoedas vieram pra ficar eu realmente acredito que elas vão ficar no nosso dia a dia não sei até que ponto elas vão chegar a substituir a moeda fiduciária dólar, real e euro eu penso que elas sempre vão existir elas vão ganhar um espaço muito grande no nosso dia a dia vão trabalhar em paralelo eu não acredito que elas vão sumir tá mesmo que diminuir muito o uso delas elas vão continuar existindo mesmo que a Bitcoin desvalorize bastante Bitcoin vai a mil dólares ainda que a unidade vá a mil dólares ainda assim vai fazer sentido trabalhar com Bitcoin vai fazer sentido usar Bitcoin vai fazer sentido a mineração do Bitcoin e tudo relacionado a criptomoedas vai continuar fazendo sentido do mesmo jeito independente do preço que ele tenha mas ainda assim de tudo isso que a gente tem no mercado das criptomoedas algo que eu penso ser certo continuar é sim quando a gente fala a respeito de blockchain Brasil ganha metaverso focado exclusivamente no agronegócio iniciativa do Hub Brasil Agro Business Brasil Agland promete experiências imersivas em 10 cadeias produtivas a partir de janeiro de 2023 e gente a próxima tendência mundial após as redes sociais é o metaverso o grande problema é que pra você participar do metaverso tecnicamente pra ter uma experiência imersiva é algo muito caro porque até então se for pra você pegar o seu celular e ficar num joguinho de celular e ficar andando pra trás e pra frente não é bem uma experiência metaverso e pra você ter um óculos de realidade virtual ou usar o seu celular como um óculos de realidade virtual não é uma coisa assim tão simples tão agradável então a gente tá a milhares de quilômetros de ter uma verdadeira experiência imersiva agradável e acessível a todos e eu penso que tem muitas coisas boas que serão que virão oriundas dessas experiências em relação ao metaverso só que do mesmo modo eu não penso que isso daí vai ser nada salvador que vai resolver todos os problemas do mundo diversas doenças estarão associadas a isso muitas pessoas que não se aceitam como são ah eu sou muito gordo mas eu não quero fazer regime eu não tenho capacidade de fazer regime enfim a pessoa vai fazer um avatar magro pra ela eu não me não me identifico com a minha cor de pele eu não quero ser rosa eu quero ser verde a pessoa vai lá e faz um negócio verde então ao mesmo tempo que a gente vai trazer diversas soluções a gente vai começar a trazer um conjunto de problemas e problematizações também de assuntos variados e quando a máfia da lacração começar a entrar nesse metaverso aí você vai ver o que é problema mas por enquanto tudo que a gente tem em relação a metaverso com a nossa atual tecnologia eu penso que é lixo diante do que um dia a gente realmente vai alcançar então a gente ainda está engatinhando a respeito desse assunto o que o pessoal o que é não pode a gente pode